A CIDADE NO BRASIL É ali, a CIDADE NO BRASIL O Vieiro, no local, não sei onde é que tu estás, onde é que tu andras? Diz-me! Está ali até a frente no carro da cidade Estou à cima da cidade Você está ali irei a cidade É ali, estou a tentar subindo Nós somos todos os mesmos. O que é o que é? Uma subida vertiginosa. Olha, é que tem coisa que há de frente, não? Estás a mover, ok? Estás a mover, ok? Estás a mover, vai! Uau! Após 20 minutos de trabalho, consegui chegar perto do MGT. Estou, vou tentar treinar o Somé, o ponto mais alto aqui da montanha. Não, 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 não. Estás a mover. Estás a mover. Estás a mover. Estás a mover para cima, escuto. O que é que é 6 metros por cima? Ok, obrigado. Tenho as minhas perlinhas a ficar a tremer, já apanhamos a uma neve, temos já uma neve na montanha. O Vieira está completamente eufórico. Temos aqui uma banqueria, uma coisa muito bonita. É muito bom para voar. Sem caguetes. Nem caguetes em digitais, nem caguetes em ar. Muito bom para voar. Com a companhia. Tuve uns literalmente REFERSO必am colocar o vídeo. O que é riqueza? O que é isso? Deixa euніgar,ight. Vamos! Como творou isso ganze? O que mano é esse? O que é isso? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Há aqui uma ligeira mudança de energia, portanto o vento deixou de acelerar um bocadinho, a malta, o silêncio irá descer um bocadinho, que ele está a acontecer neste vento. Oh João Paulo, João Paulo está na escuta! Vais aterrar o escuta! Qual é a tua posição? João Paulo, qual é a tua posição? João Paulo, qual é a tua posição? Vai! Estás aí, estás aí à frente de Tomás Azul, é isso? Olha, vai para trás de oficial e para trás de ontem!